Eu já venho acompanhado por um jogador independente que deu o objetivo de garantir as únicas falências do processo e ele foi o processo de tratamento que acontece para todos os motivos. Inicia com a inclusão da empresa no TPI ou PND, passa pela acaboração dos estudos, a aprovação formal pelo TPI ou pela empresa, depois realizamos a agência pública que é a que estamos fazendo nesse momento. É realizada, é muito melhor caminho, o mercado que aconteceu em novembro de 2017, com o objetivo de dar mais tempo para que a gente tenha que sair dos dois, fora de as pressões e as informações do grupo da empresa.